Gostei aqui do comentário do Christian, que ele diz, por mais que separemos um dinheiro para perder, não quer dizer que seja fácil aceitar a perda quando ela vem. E aí eu diria, Christian, e para todos aqui, que é importante que você separe um dinheiro que você possa perder, mas esse dinheiro, ele precisa ser dividido em cada operação. E aí você tem que ter um cálculo de tamanho de posição que você aguente perder cada trade. Então aí o Bo pode explicar melhor, quando você tem um capital e que você mesmo assim possa perder aquele capital, isso tem que ser dividido em cada trade. E aí cada trade tem que ter uma quantidade de perda, o seu stop tem que estar num lugar que você se perder aquele trade, aquilo não vai te fazer tão mal. Então não é um perder tudo, mesmo que você possa perder, mas é cada pequena operação precisa ser confortável. Então tem a questão, tem duas questões, primeiro, perder dinheiro, então você pode eliminar isso no simulador, ou arriscando tão pouco de seu capital em cada operação, que você não está nem aí se ganhar ou perder. E tem a segunda questão, você quer ser vencedor, você quer ser tão bom que você não perde nenhum trade, isso não é possível. Então tem que redefinir o que é sucesso e aceitar que as perdas vêm como um custo operacional. Não tem como operar sem perda, então você tem que aceitar isso. Se você não consegue aceitar perda, você não deve operar, porque vai ter perda, pelo menos quatro em dez operações, você vai perder. Então não é o resultado de cada operação individual, é entrar somente quando as probabilidades estão ao nosso favor, na direção da tendência, retomada da tendência, ou onde o stop é curto, no beijo da vida, no beijo da morte, põe seus stop e vê para onde vai. E se perder um trade operacional único, não é nada, não é nada. Tem que aceitar isso, Christian, tem que aprender de gostar de levar stop. Isso quer dizer que você entrou na operação com vantagem e limitou perda se esses 40%, faz parte dos 40% que você vai se perder. Não tem como escapar, o FICUB é bom demais, mas 60% de taxa de acerto na média. Então não tem como evitar a perda, não tem como.